Oi, eu de novo, então, continuando o vídeo com ideias de maquiagens festivas, eu tirei aquela coisa toda que eu tinha feito em cada olho no vídeo anterior pra fazer um make com vesco, eu também acho que é uma ótima ideia, uma boa combinação pra fetas. Eu vou fazer um olho com um tom meio de cinza, um esfumado cinza que fica delicado, assim, interessante, com batom vermelho, porque, né, não dá muita vontade de usar batom vermelho no Natal. Então, eu vou começar com essa aqui da Eudora, que tem um tom rato super mara, vai ser um esfumado bem básico, assim, como eu faço meio que sempre, aquela coisa padrão, né, o negócio é que você mura um pouco a cor. E aí eu vou passar uma também cinza, mais prata, aquela sobreposição louca de sombra aqui, que eu faço isso fazer, vai mais no côncavo, e daí com o pincel, mais magrinho, com outro tom, que eu não mostrei, que é esse aqui, vai no lugar do lápis ou do delineador para fazer a definição dos cílios, eu prefiro como vai rolar um batom, não ter tantas linhas, e essa mesma aqui, a cinzinha mais escura, vai rente do cílios, aí já tá rolando todo um, umas sombras caindo aqui na caixa de baixo, então a gente faz uma borracha, colocando um pouquinho da base, com um pincel, com um pincel que pode ser o mesmo que você usou para passar base, né, no caso, esse aqui é o filhote dele, então eu acho bom fazer um pincel aqui, aí eu vou pegar uma quarta sombra, que é esse quarteto aqui, vou pegar a opaca, só para dar um acabamento aqui, esfumado, e com o dedo vou pegar a brilhosa, e passar de dentro, o óleo cinza, muito interessante, Corvex, e rima sempre, passar esse aqui, da Loyal Passar essa primeira camada E aí, o batom vermelho Eu vou usar Já que é perto Eu vou usar esse aqui Da Make Up For Ever Que é o batom que a Madonna Está usando nessa última turnê Ó, que chique Então ele de um lado é assim, líquido Esse aplicador Não é tão fácil Para fazer o desenho Então qualquer coisa você Você pode ajustar com o pincel Então, passou Ele é de altíssima fixação Esse batom Ele tem até uma textura um pouco engraçada Se você quiser fazer Contorno direitinho Lembrando que não precisa usar sempre o lápis antes Você pode passar o lápis depois Só para ajustar E aí, o outro lado Que é esse liquidinho Glózinho Segurar E aí, ele fica com esse acabamento Superfeito E aí, você está pronta com o seu Olho cinza com batom vermelho Eu acho que é uma ótima combinação E isso pode passar mais Espero que tenham gostado Se não nos vermos mais Esse ano Feliz Natal Feliz Ano Novo E espero que no ano que vem A TV Botê continue com esse ritmo Encontrado recentemente Que eu estou bem feliz E espero que vocês estejam gostando também Tem muitas ideias, né Já para o ano que vem Para novos vídeos Então é isso Obrigada com o tempo Por assistir Um beijo Um beijo Um beijo